e bloquear vamos lá quando a geladeia bloqueia e não gela em cima ou não gela embaixo que pode ser vamos lá bloqueamento pode ser o ventilador pode ser os sensores tá vendo o sensor aqui embaixo aqui ó pode ser o sensor ventilador dreno que tá tudo geladão né temos o dreno aqui o dreno ele congela e aí não passa a refrigeração não desce a água ele acaba congelando beleza eu e obstrui né o que acontece ele obstrui aí fica aquela água assim aqui aquela aguaceira aqui aqui em cima porque ele tá obstruído com gelo e ele não desce e o gelo bloqueia o congelador bloqueamento se dá pela pelo damper também tá vendo nós temos o damper aí ele fica mantém fechado ele não abre o damper para passar refrigeração e aí o que acontece acontece que ele congela não gela na parte de baixo porque o vento não vem para baixo então ele congela e ele congela tudo aqui em top e top e bloqueia porque ele não transfere a ventilação outra coisa que bloqueia é o bimetálico o bimetálico o problema também bloqueia porque não liga a resistência a resistência tá aqui embaixo embaixo a resistência para descongelar beleza outra coisa que bloqueia é outra coisa que bloqueia também o isopor tá vendo isopor aqui ó ó e o isopor pode estar encharcando aí ele encharca de água e congela e congela água que tá no isopor e obstrui e começa a dar o bloqueamento beleza vamos seguir para outro aqui o bloqueamento se dá todas as marcas ela bloqueia o isopor lá para trás quem encharca de água tá muito encharcado e para secar demora né se secar poder secar o importante trocar e ela não passa refrigeração para baixo da geladeira beleza essa ativa aqui a mesma coisa ela joga de cima para baixo a ventilação como vocês podem ver se o ventilador tiver com problema ou até mesmo se ele tiver com pouca velocidade por motivos óbvios que está com defeito né você não tiver a velocidade hábil para poder jogar a ventilação pelo buraco aqui em cima e não jogar a ventilação aqui para cima tiver parado ou ele tiver muito devagar aí você roda ele aqui ó ó tá bonitão tá vendo ele vai tá livre totalmente livre ó beleza então tá bom tá bloqueamento se dá na resistência tá vendo a resistência aqui ó dois cabos da resistência se a resistência tiver queimada ou fraca ou uma parte funcionando e outra não ela pode estar metade da da força dela funcionando e metade não funcionando a resistência para isso vocês tem que ligar direto aqui a tensão botar a tensão nela aqui na resistência e colocar a mão nela todinha para ver se ela tá aquecendo a resistência totalmente que às vezes ela só aquece a metade e metade não aquece então dá o bloqueamento beleza o isopor também é muito importante que o isopor encharca e aí ele congela o isopor e bloqueia certo aqui nós temos o dreno aqui né o dreno também tem que estar desentupido porque senão se o dreno não tiver desentupidinho bem bonitinho se não tiver sujeira ele acaba destruindo o dreno enche de água aqui que não desce a água para cima do motor na bandeja e ele acaba congelando o dreno e começa a juntar água aqui e ele passa a destruir né a bloquear beleza esse no caso aqui no caso aqui tem sensores né tá vendo sensor aqui até os sensores e sensores também não tiver bom ele bloqueia tudo bloqueamento tem outra coisa também que dá muito defeito em uma geladeira desse tipo é esse interruptor aqui ó tá vendo esse interruptor aqui ó ele entra água aqui e dado é muito defeito esse interruptor aqui beleza tem que ficar ligeiro com esse interruptor aqui e então é isso aí que eu queria mostrar hoje para vocês é uma coisa bem simples bloqueamento como que tem que se dá o bloqueamento beleza ele tem que jogar água lá água lá na bandeja e quando ele bloqueia ele não desce a água para bandeja beleza sempre é bom você verificar primeiro funcionamento a última dica você você liga direto tá vendo direto só o relézinho e o protetor térmico direto sem ligar a placa e a geladeira tá vendo aqui ó sem ligar a placa e a geladeira deixa a geladeira fora do esquema bota o carga de gás direto no motor para você ver que a parte mecânica esteja de boa aí você põe para funcionar faz todo o trâmite dela e põe para gelar bonitinho e depois que tudo tiver gelado gelando bonitinho aí você liga a geladeira não precisa você ligar ligar a parte elétrica da geladeira não precisa faz direto o trabalho faz com que ela gere regula o gás bonitinho depois de tudo concluído aí você sim aí você liga a placa geladeira e os componentes elétricos beleza pode se impor a carga de gás direto beleza é isso aí fica com deus e até a próxima